Isso a Globo não mostra o maior pente fino da história do INSS. A maior revisão da história do INSS, ela não vai acontecer, ela já está acontecendo e muitas pessoas não estão sabendo dessa informação. E não tem aquela historinha de que, ah, benefício já tem 10 anos, não pode ser revisto. Ah, o fulano tem isso ou tem aquilo, não pode ser revisto. Vou explicar para você que ficou interessado o porquê que o INSS pode fazer essas verificações e porquê já está acontecendo. Aí vem aquele cidadão aqui nos comentários e fala, da onde você tirou isso? Da onde você teve essa informação? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu queria dizer para vocês que eu não queria estar fazendo esse vídeo, mas eu entrei hoje aqui nas principais notícias. Vou colocar na tela para vocês as principais notícias aqui sobre Previdência Social, sobre INSS para ajudar vocês. Olha o que eu encontro aqui. Novo pente fino do INSS será realizado em agosto. Veja quem são os principais alvos. Olha outra informação. Pente fino do INSS, veja o que a Previdência pede ao cortar os benefícios. Tem mais aqui, ó. Pente fino do INSS vai revisar mais de 170 mil benefícios em agosto. Saiba se o seu está na mira. Revisão de 170 mil benefícios começa em agosto. E assim em diante tem mais aqui, olha. O INSS vai revisar mais de 170 mil benefícios em agosto. Como fazer aí se está na mira? Pente fino do INSS. 902 mil pessoas serão selecionadas. Continua aqui, vamos lá. O INSS convoca 902 mil pessoas para o pente fino em benefícios em todo o país. Beneficiários que recebem benefícios por incapacidade temporária são convocados para novas perícias. Eu vou parar por aqui, porque mudando as páginas, que são infinitas aqui, no caso aqui, na busca, só se fala em um único assunto na internet. Só tem pente fino, pente fino, pente fino. E essa notícia que eu vou trazer para vocês aqui, não tem nada a ver com essas informações que eu passei para vocês. Nós sabemos que 170 mil pessoas já receberam as cartas do INSS. O prazo acaba agora em agosto para o agendamento. Depois eu passo um vídeo para explicar, se vocês precisarem, em separado. A grande questão aqui também fala que 902 mil pessoas vão passar no pente fino. Não é só isso. Como eu disse, vocês não estão sabendo. E eu vou informar vocês nesse vídeo aqui. Vamos tentar esclarecer esse assunto. Desculpa a minha falta de educação. Se ainda não fomos apresentados, você às vezes é novo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Osia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Vou trazer para vocês hoje informações sobre INSS, algo que não está sendo mostrado aí nas redes de televisão, nos jornais, nas revistas. Eu vou explicar para vocês e apresentar as provas, mostrar aqui que os números são muito maiores do que os apresentados. E vou deixar um convite aberto para você que quer receber informação verdadeira, quer ficar por dentro do que está acontecendo. Aproveita essa oportunidade. Se você ainda não é inscrito no canal, é claro, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Você que já é inscrito, meu, muito obrigado por confiar no nosso trabalho. Valeu pela sua participação, para você que compartilha, que participa dos vídeos, comentando. Valeu mesmo, meu, muito obrigado. Para você que comenta querendo saber aí de onde que eu inventei, é que não é nada inventado. Na tela aqui, cerca de 5,2 milhões de benefícios do INSS. Então, portanto, 11,10% do registro do INSS tem algum nível de divergência quando comparados com outros bancos de dados, alertou o Tribunal de Contas da União, o TCU, que fez um acompanhamento na Folha de Pagamentos de Benefícios Previdenciários no ano de 2020. Alguns motivos são erros de digitação, falhas no processo de inserção no sistema, falhas de processo de migração de dados. Vamos explicar. A hora de digitar o seu pedido de aposentadoria, pode ser que o funcionário do INSS errou. Ou então, teve uma falha quando foi colocar o seu nome dentro do sistema. Também falhas no processo de migração de dados. Que falha é essa? Nós sabemos que antigamente, quando você pedia aposentadoria, era tudo no papel. E que hoje é tudo através de fotografia, tudo digitalizado. Então, você acredita, você que recebe o benefício há 5, 10, 15 anos, vou fazer próximo aqui. Que existe lá, por exemplo, uma cópia atualizada da sua fotografia, da sua carteira de motorista, do seu RG, do seu CPF. Não existe. Talvez eles não tenham nem só carteira de trabalho digitalizada. Esse papel apaga com o tempo, pode ter amarelado, eles podem ter perdido isso. Nós vimos aí que o INSS é cheio de umidade, não tem lugar para guardar as coisas. Enfim, você não tem todas as suas informações lá na Previdência Social, no INSS. Pode ter perdido aí nesse processo de migração. Do físico para o digital, dentro dos computadores. Então, vamos lá. O tribunal, essas informações aí, essas inconsistências, deixaram, ou melhor, deixam os bancos de dados. Isso aí, quem está dizendo é o tribunal de contas, não sou eu. Depois eu vou colocar essa matéria para vocês. O que ele identificou? Que essa inconsistência nas informações deixa os dados do INSS com informações imprecisas, que podem resultar no pagamento indevido de benefício. Então, quando você cai lá no pente fino, não significa que você é um criminoso, que você sequestrou aí a mãe do funcionário do banco, que você foi ali e colocou um revólver na cabeça do funcionário do banco para tirar o dinheiro. Não, não é isso. Não significa que você aplica golpes pela internet. Você usa o nome de outras pessoas, que você recebe o dinheiro de um parente seu que morreu. Que você recebe um benefício para ajudar pessoas pobres e está viajando lá para o exterior, tirando fotografias ali no Paraguai. Não é isso. Vou dizer o seguinte, que pode ser que faltou uma informação sua, o funcionário digitou errado na hora de fazer a sua aposentadoria, sua pensão, seu benefício. Pode ser que não tenha, por exemplo, uma fotografia atualizada do seu documento, lembrando que antigamente só existia o SIC, não existia CPF, e hoje é CPF, e precisa dessas informações. O mundo muda. Tudo tem que ser atualizado. Foram avaliadas aí as folhas de pagamento de benefícios do INSS, o Regime Geral de Previdência Social, administrado pelo INSS, nos meses de junho de 2020 a dezembro de 2020. Essa auditoria é uma investigação que foi feita na realidade dentro do INSS, analisou se os bancos de dados utilizados pelo INSS possuem informações com alto nível de qualidade, e se existem indícios de irregularidade ou fraude no pagamento dos beneficiários. No confronto aí de outras bases de dados, o que é isso? Pegou o que tem lá no INSS seu, o que tem lá no DETRAN, se você tiver carteira de motorista. Mas não tem carteira de motorista, não tem problema. Mas eu garanto pra você que você foi lá no Sistema Único de Saúde e tomou vacina, forneceu seu endereço. Então, não, eu sou anti-vacina, eu quero que todo mundo morra. Eu sou mal. Então, beleza. Mas eu garanto que você é um bobão que votou errado, assim como eu. Então, o que aconteceu? Você, o que você fez? Você forneceu suas informações para... Pra quem que você forneceu suas informações? Para o Tribunal Superior Eleitoral. Pra quê? Pra ter o seu título de eleitor autorizado. Eu votei errado porque eu votei no Amoedo e o Amoedo não ganhou, infelizmente. Essa é a questão. Vamos lá. A questão aqui, nesse confronto de informações do INSS com outras informações, o trabalho identificou em dezembro de 2020, que 11% de registros de dados com nível de divergência, quando comparados com dados da Receita Federal, não falei sobre a Receita Federal, sobre o número do seu CPF, não é só rico que declara imposto de renda que está na Receita Federal, que tem pessoas como pobres, como eu, que não ganham o suficiente para ter um imposto de renda, mas o babacão aqui tem lá um CPF para que eles possam ter o meu controle ali, para que eu possa pegar o dinheiro emprestado, para que eu possa fazer ali um empréstimo. Meu CPF está ali falando se eu estou devendo, para que eu estou devendo. Devo, não nego, pago quando puder, tá? Aguardem as pessoas. Quando entrar a grana, eu pago. Fica tranquilo. Você que está assistindo o vídeo aí, vou pagar você. Fica sossegado. Fica tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Também da Justiça Eleitoral, o título de eleitor, como eu falei para vocês. Então, o número desse... O relator desse processo, tem o número do processo aqui, vou deixar aqui na descrição, foi o ministro Bruno Dantas. Eu vou explicar melhor. Às vezes alguma pessoa não entendeu. Vou pedir para você deixar um like, um joinha, para você poder... que outras pessoas possam receber essa informação, para saber que as pessoas assistiram. Não ganham um centavo com a porcaria do like, não, tá? Vamos lá. É só para saber se as pessoas estão assistindo o vídeo, para saber se eu estou fazendo o trabalho correto. Eu vou explicar de novo. As pessoas gostam, eles vêm aqui no comentário e falam que você é muito repetitivo. É o blá, blá, blá. Então, vamos de blá, blá, blá aqui. O Tribunal de Contas da União fez o acompanhamento na folha de pagamento do INSS. O objetivo, verificar a confiabilidade das informações e detectar inconsistência na concessão dos pagamentos. Então, vamos lá. Foram avaliadas folhas de pagamento do INSS. No ano passado, do meio do ano até o final do ano. No confronto com outras informações, como eu disse, com outros bancos de dados, pegou a informação sua do INSS. Ah, mas eu não sou aposentado. Não tem problema, eu também não sou, mas eu pago o INSS porque tem o registro na carteira. Então, o INSS sabe quem sou eu. Tá lá. Complicado. Cruzou com a informação do Tribunal Eleitoral. Eu, o que eu fiz? Eu fui lá e renovei meu título de eleitor. Então, eles têm as minhas informações. Eu tomei vacina. Tem informação pra todo lado. Eu tenho CPF, eu tenho empréstimo, eu tenho dívida. Então, eles têm minhas informações. Vamos lá. O que se encontrou? 5,2 milhões, 11% de todo mundo que recebe o benefício nos registros de dados com nível de divergência, algo que pode estar errado, comparados com a Receita Federal, Justiça Eleitoral, DETRAN, enfim. Você viu notícias? Eu mostrei pra vocês na tela que o INSS vai fazer agora 170 mil no auxílio-doença e ainda 902 mil pessoas. Quer dizer, vai entrar aposentadoria por invalidez, pensão por morte, BPC Loas, vai ter perícia em BPC Loas, perícia em auxílio-acidente, perícia em todo mundo. Nesse momento, primeiro, o auxílio-doença. Mas a conta não bate. E o Tribunal de Contas está cobrando o INSS a respeito disso. são 5,2 milhões. 11% de todo mundo que recebe algum benefício do INSS tem alguma coisa errada. E como eu disse lá no início do vídeo, não é porque você é um criminoso. Às vezes, colocou um número errado ali, às vezes o nome está errado. Então, digitou o nome errado, uma letra no nome errado. Se chamar você, vai ser pra uma simples conferência. mas é pente fino esse negócio. É isso que a pessoa não entende. Como eu falei, nem a Globo mostra isso. Então, o que o INSS está fazendo? Vai fazer um pente fino em 5 milhões de brasileiros. São 5 milhões de brasileiros que recebem qualquer tipo de benefício. Pode ser há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tem exemplo de pessoa que recebe pensão por morte há 60 anos e foi chamado no ano de 2020, agora também início de 2021, para apresentar documento. Isso é pente fino. Algumas causas aí para inconsistência. Então, portanto, por que eu caí no pente fino? Vamos lá. Erros de digitação do funcionário do INSS ou falhas no processo de inserção no sistema, cadastros recebidos do meio físico, como eu expliquei para vocês, falhas no processo de migração de dados do sistema do INSS e ausência de regulamentação de controles internos. Então, o INSS é uma bagunça. Não tem a tecnologia que eles tentam mostrar para vocês. Eles acham que um aplicativo de celular é tecnologia. E não é. Uma criança faz um aplicativo de celular. Eu faço. É coisa simples. Vamos lá. O tribunal, essas informações aí deixam, portanto, mostram-se imprecisas, não são o suficiente para mostrar que aquela pessoa que recebe, ela realmente tem direito ao benefício. O tribunal informou o INSS sobre as conclusões preliminares obtidas na auditoria, que já possuem rotina de controle. Então, espera aí. O tribunal informou sobre os problemas lá para o INSS, só que o INSS já tem uma rotina de controle. Então, o tribunal informou o INSS sobre as conclusões preliminares obtidas na auditoria, o que possui uma rotina de controle, de monitoramento contínuo da folha de pagamento de benefícios, por meio de sistema de verificação de conformidade de folha de pagamento de benefícios do painel de qualidade de dados de pagamento de benefícios. Caraca! Olha o nome do sistema do INSS. O tribunal foi lá, achou o erro, esfregou na cara, falou... INSS, está errado. INSS falou, não. Eu sou bom. Está aqui. Eu tenho o sistema de verificação de controle de folha de pagamento de benefícios do painel de qualidade de dados do... Acabou os dedos. Pagamento de benefícios. Não posso falar a palavra, não. Vamos lá. Aí você fala para mim, e o que eu tenho a ver com isso? O que você tem é que você recebe qualquer tipo de benefício do INSS, não são 902 mil como a imprensa está anunciando. Isso aqui nem a Globo mostra. Vão ser feitas a revisão de pente finos de forma bem escondidinha em mais de 5 milhões de benefícios do INSS. Ah, mas quando isso vai acontecer? Você está inventando. Não. Isso já está acontecendo. Tem uma outra matéria aqui, que nas entrelinhas, eu estava lendo aqui, chama-se revisão administrativa. Eu falo isso todo dia, ninguém me ouve aqui. Vou tentar fechar essa... Vamos lá. Em uma outra frente, o INSS leva adiante também as revisões administrativas de benefícios, que são feitas com regularidade. Nesse negócio aí que tem o nome cumprido. Quem recebe o aviso de revisão administrativa, não é revisão administrativa, porcaria nenhuma, é pente fino. Então quem recebe esse aviso do INSS de revisão administrativa, tem o prazo de dois meses, são 60 dias, para regularizar a documentação pedida, solicitada e manter aí o pagamento regular do benefício. O INSS incentiva que o envio de documento seja realizado pelo portal Meu INSS, no campo Atualização de Dados, para você não ter risco de aglomerações. Só que eu lembro a você que desde o dia 15 desse mês, que já está acabando, 15 de julho de 2021, o INSS voltou a fazer agendamento presencial. Se você, assim como eu, uma pessoa simples, tem dificuldade de trabalhar com aplicativos ali, não entende? Vai lá e agenda pessoalmente. Você liga na porcaria do telefone do INSS, todo mundo vem aqui nos comentários e fala, aquilo não funciona. Então se você está com dificuldade de usar o telefone do INSS, vai lá e agenda pessoalmente seu atendimento. Beleza? Vamos continuar aqui a matéria. É possível fazer a regularização também presencialmente. É o que eu acabei de falar, né? Para isso, o segurado deve ligar no telefone 135, que nunca funciona, e escolher a opção entrega de documento por convocação e agendar o atendimento na agência do INSS mais próxima da sua casa. Em momento algum, eles falam para você ir no INSS. Então a grande questão é que você pode ir no INSS para resolver a sua situação. Existe esse serviço disponível para você e você tem esse direito. Então fica só o alerta aqui. Não é 170 mil. 170 mil e agora em agosto. E o prazo está acabando, viu? Estou vendo aqui. Hoje é 29, amanhã 30. Sábado é 31. Domingo, para muitas pessoas, já acabou o prazo de agendar. Aí vai ter o benefício suspenso. Quem recebe auxílio de doença e recebeu a cartinha do INSS não agendou, vai ter o benefício suspenso. Se já fizer 30 dias, que recebeu a cartinha, porque o INSS começou a mandar essa cartinha desde o início do mês. Agora, se você recebeu no meio do mês, lá para o dia 15 de julho, você tem até 15 de agosto. São 30 dias contados do dia do recebimento da carta para você agendar a sua perícia médica do INSS. O que eu recomendo com uma experiência pequenininha? Eu aprendo até com os comentários aqui. Eu recomendo, são 17 anos trabalhando aqui com o INSS, e eu vejo o seguinte, é melhor você primeiro ir no médico, pegar o seu receituário médico, pegar o seu atestado, não comprovando a sua doença ou lesão, mas sim comprovando a incapacidade que aquele problema de saúde causa, que impede você de trabalhar. Então, comprovou a sua incapacidade para o trabalho, você levar esse documento atualizado e, portanto, não dar um tiro no pé. Não vai levar documento antigo, de quando você não tinha direito, para você perder tudo e não poder nem procurar a ajuda do advogado depois, porque você fez essa cagada. Então, se possível, procure um profissional aí para auxiliar você, orientar sobre a documentação que você tem que levar lá no dia da perícia. Mas não deixa de agendar. Vou fazer o seguinte, para você aí, que é o Santo Homé, que gosta de ver para crer, vou deixar essas informações aqui na descrição do vídeo. Então, o pente fino, o maior da história do INSS, isso nem a Globo mostra, já está acontecendo, disfarçado com o nome de revisão aí, administrativa, alguma coisa assim. Vão ficar as matérias aqui para vocês lerem e, assim como eu, esplanarem as suas... indignações, trazerem aí os seus comentários falando a respeito do assunto ou mesmo as suas dúvidas para que eu possa continuar com esse trabalho meramente informativo. Então, acorda. Não tem nada de 900 mil, não. Mais de 5 milhões de pessoas vão passar pelo pente fino do INSS nos próximos meses aí, quem sabe até os próximos anos. Teve uma pessoa que me perguntou até quando ia o pente fino do INSS. O pente fino do INSS já acabou em 2020, mas o governo ele prorrogou até 2022. Forte abraço a todos. Ah, mas vai acabar em 2022? Sim, acaba em 2022, mas continua aquele programa que é um palavrão do INSS aí, que é o programa de revisão de benefícios, não sei das quantas, não sei das quantas, não sei das quantas, não sei lá, não sei lá, monitoramento. Esse não vai acabar nunca mais. Esse vai ser para sempre. Só que ele é falho, tanto é que ele é falho que o Tribunal de Contas da União esfregou na cara do INSS que está errado, tem algo de errado. Mas o INSS não quis aí causar um alarde para não ter que mandar mais um presidente do INSS para o olho da rua, como já aconteceram com vários que dizem, vai acabar a fila, aquilo, aquele monte de mentiraiada, promessa. Nós não sabemos da realidade. Então, pente fino, 5 milhões aí. Não é para assustar ninguém, porque só criminoso é que tem medo da polícia. Então, só bandido é que tem medo. Você não tem que ter medo de nada. Se for chamado, apresenta a sua documentação e continua recebendo. Agora, se você é bandido, vai perder tudo. Agora, se você vai passar por perícia médica e cortar o seu benefício, e você dê em documentação e comprova que você tem direito ao benefício, é só procurar a justiça com a ajuda de um advogado, 100% de chance. Se você tiver a documentação que comprova que não tem condição de trabalhar, você volta a receber seu benefício pela justiça se o INSS errar e cortar o seu benefício indevidamente. Eu vou continuar falando sobre pente fino aqui, porque, como vocês viram, são as únicas notícias que tem para dar para vocês ultimamente, mas como forma de ajudar as pessoas a se prevenir, acontece que as pessoas só querem ouvir aquilo que lhes agrada e ficam desprevenidas e aí acabam perdendo o seu benefício. Então fica prevenido, não é para assustar ninguém, é para você compartilhar essa informação agora para que as pessoas saibam da realidade. Forte abraço a todos, desculpa aí pelo desabafo, muito obrigado a todos que seguem o canal todos os dias, muito obrigado a você que me faz companhia, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, que Deus abençoe as nossas famílias nessa quinta-feira, hoje 29 de julho de 2021, daqui a pouquinho eu volto com um vídeo tentando ajudar vocês com as informações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.